O que é que tu quer, morena? Que tu me peça a mão Faz uma promessa, morena Já fiz com devoção E o que é que faça, morena? Luda teu coração Então é teu, morena Viva meu senhor São João Viva! Viva São João! Dá uma volta na fogueira e aperta a minha mão Deseja boa noite, diz com devoção São João tava dormindo São João se acordou Nós vamos se casar Pois foi São João quem mandou O que é que tu quer, morena? Que tu me peça a mão Faz uma promessa, morena Já fiz com devoção E o que é que faça, morena? Luda teu coração Então é teu, morena Viva meu senhor São João Viva! No facão da bananeira Tava escrito o nome teu Na água da bacia Seu rosto apareceu A cartomante disse E a cigana leu Esquita em minha mão Que tu tinha de ser meu Dá uma volta na fogueira e aperta a minha mão Deseja boa noite, diz com devoção São João tava dormindo São João se acordou Nós vamos se casar Viva! 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 Obrigado.